É hora de brincar, é hora de aprender Quem sabe tá sabendo, quem não sabe vai saber É hora de brincar, é hora de aprender Quem sabe tá sabendo, quem não sabe vai saber Vamos bater as mãos, vamos bater o pé E agora todos juntos vamos contar a ver Nós vamos mostrar, que o movimento É hora de brincar, é hora de brincar Quando tá sabendo, quem não sabe vai saber Vamos brincar de avião Vamos subir lá, é hora de ir a identificar A criança é bom, a criança faz bem Seja uma campanha O canto não acabou Basta olhar o mais bem Que a vida recomeçou Nada é mais bonito do que ver uma criança feliz Fazendo o atião, cantando o me canto Daí a inocência da criança é o que vem Seja uma campanha Seja uma campanha também Seja uma campanha também O sonho não acabou Basta olhar o que vê Que a vida recomeçou É hora de brincar, é hora de aprender Quem sabe tá sabendo, quem não sabe vai saber É hora de brincar, é hora de aprender Quem sabe tá sabendo, quem não sabe vai saber Vamos bater as mãos Vamos bater o pé E agora todos juntos vamos contar a ver Vai ficar tonta Milena, vai brincar de outra coisa Senão você vai ficar tonta Milena, sai da linha